Bom, a gente chega ao terceiro mandato com a mesma disposição do primeiro. Obviamente, a cada mandato, a cada ano, a cada pauta que a gente defende, a gente vem se renovando, vem se ressignificando dentro do próprio mandato. Eu tive como Secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado. Hoje, embora tenha tomado posse aqui, ainda nessa semana volto para a Secretaria de Habitação, para a gente cuidar da habitação do Estado do Rio de Janeiro. E a gente pretende estabelecer um plano efetivo para reduzir esse déficit habitacional e cuidar daqueles que mais precisam. Então, a nossa pauta, o lado social, o lado dos servidores públicos, dos agentes de segurança pública, continua e a gente vai levar isso para dentro da habitação. O senhor vem da região norte do Estado, de Campos, de Goitacazes. Campos, aquela região, pode continuar contando com a sua atuação no Legislativo, né? Com certeza. A cidade de Campos me concedeu 47.550 votos, quase 48 mil votos. A nossa região também abraçou a nossa campanha. A gente chegou a quase 70 mil votos nessa eleição. E pode ter certeza que a nossa região, o interior, vai ser prestigiado dentro da nossa gestão na Secretaria de Habitação do Estado.